Carro Mendes, agora aqui no bairro Glóriga, porque eu estou na 15 de novembro na Globo Renault. Esta é a hora para você levar um Renault zero quilômetro para a sua garagem. E a Globo Renault aqui do Glória, com o Nízio, preparou ofertas incríveis. Bom dia, Nízio. Bom dia, Fábio. Convite especial para você. Venha até a loja. Agora você é uma equipe especializada em venda para frutista. Você é PCD, produtor rural? Venha até a loja. Uma equipe especializada para melhor atender. Além dessa semana ter ofertas especiais, a melhor avaliação do semi-novo está aqui. E procure o menu Nízio, eu vou facilitar tudo para você. E é muito fácil chegar na loja. É na rua 15 de novembro, 3622, aqui no Glória. Vem para cá. É fácil chegar aqui e é fácil negociar. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Globo Renault do bairro Glória, Renault Quid Life. Quatro portas a partir de 32.490. A partir de 32.490. Para esta semana, Renault Sandero Expression 1.0 completo. A partir de 43.990. 43.990. Na Globo Renault do bairro Glória. Para esta semana tem Renault Captur. A partir de 79.990. É a partir de 79.990. Vem para a Globo Renault do bairro Glória. Porque além da linha zero quilômetro, tem também os semi-novos. E nós preparamos esta super oferta. Lifan X60 1.8. Esta com apenas 18 mil quilômetros rodados. O ano dela é 2016. Dá linda por 49.900. 49.900. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você. Este HB21.6 é câmbio automático. É completo. 2015 por 42.900. 42.900. Então vem para cá. Vem para a Globo Renault do bairro Glória. Porque esta é a semana para você levar para a sua garagem. Um Renault zero quilômetro. Aqui da Globo Renault. Vem para a Globo Renault do bairro Glória. 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 Vem para a Globo Renault do bairro Glória.